E por falar em lavoura, plantio, começou hoje mais um ano agrícola. A expectativa é que a produção brasileira passe de 200 milhões de toneladas de grãos. E os produtores rurais vão ter acesso a 185 bilhões de reais para custeio, investimento e comercialização da safra. O agricultor Paulo trabalha há 32 anos com a produção de feijão, soja e milho. A propriedade nos arredores de Brasília tem mais de mil hectares. A agricultura em si cada ano vem melhorando, até por causa do consumo mundial está aumentando e os preços estão ajudando, então o produtor está investindo bastante na lavoura. Então está tendo uma renda significativa. Mais de 120 hectares de feijão e 300 de milho. Uma produção como esta exige máquinas agrícolas cada vez mais modernas. As novas tecnologias permitem, por exemplo, o cultivo de mais de uma safra por ano. Como este milho, que vai ser substituído por soja em outubro. O pulverizador agrícola da Fazenda do Paulo tem GPS. O pivô de irrigação permite aplicar de maneira precisa a quantidade necessária de água e fertilizantes em cada cultura, reduzindo os custos operacionais e de mão de obra. Para comprar essas máquinas, Paulo contou com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São essas vantagens que a gente tem. É prazo para pagar e um juros até acessível. E se a gente não tiver financiamento, a lavoura não tem como recurso para tocar sem esses financiamentos aí. Assim como Paulo, muitos produtores rurais já sabem que tecnologia e aumento de produtividade estão diretamente ligados. Por isso, a cada ano cresce o investimento em produtos e equipamentos. Para apoiar esses produtores, o governo federal prepara um pacote de medidas. É o novo Plano Safra 2016-2017 que entrou em vigor nesta sexta-feira e vai disponibilizar aos agricultores R$ 185 bilhões para financiamentos de custeio, investimento e comercialização. A agricultura tem potencial, cresceu nos últimos 10 anos de R$ 110 milhões para mais de R$ 200 milhões de toneladas. Gerou emprego, gerou renda, movimentou toda a economia através da indústria de equipamento agrícola. E tem um mercado internacional muito forte a ser conquistado. Então, tudo que se investe hoje, o que o governo investe na agricultura, ele dá parâmetros e dá retorno rápido em termos de receita para o governo brasileiro. Estão previstos financiamentos para agricultores familiares, médios, produtores e agricultores empresariais, cooperativas, agroindústrias, beneficiadores, cerealistas e demais empresas do setor. Há uma expectativa deste ano de não ter problemas, o que ocorreu no ano passado com relação ao clima, tem um clima muito favorável, mercado internacional bastante aquecido, uma previsão de preço bastante importante no sentido de rentabilidade para o nosso produtor. O que é que o governo investe hoje, o governo investe hoje,